E já estamos aqui no A Casa é Sua, porque olha, hoje nós estamos em ritmo de inauguração, porque Morena Mulher está chegando aqui na nossa cidade, né? Pra proporcionar ainda mais a valorização da imagem pessoal. E aqui do meu lado já está ela, Deise Sobral, influenciadora, empresária, a famosa CEO da Morena Mulher. Deise, seja muito bem-vindo à Casa é Sua. Muito obrigada, Mário. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar essa conquista aí, que eu tenho certeza que vai agregar muito pra nossa cidade. Ah, eu tenho certeza. Eu já estou aqui, ó, já estou ansiosa pra conhecer o espaço de vocês. Ó, o pessoal que está em casa nos acompanhando, se quiser interagir conosco, pode mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp, que eu vou aqui botando um papo com a Deise, viu, Deise? Conta pra gente, você é traslagoense? Eu sou maringaense do Paraná, né? Mas estou aqui já há três, quase quatro anos e vim passear e me apaixonei pela cidade. Olha, gente. E estou aqui e quero empreender aqui, porque Três Lagoas é uma cidade que está crescendo muito, né? Muito próspera. Sim. Está chegando muitas empresas pra cá, então eu vi em Três Lagoas um futuro bom, né? É onde a gente pode investir e é por isso que eu vim pra cá. Ai, maravilhosa. Ó, já quero contar aqui pra vocês, gente, mão pra dar tempo de vocês participar. Tem sorteio, tem sorteio que a Deise trouxe pra vocês, que é da nossa audiência. Então, se você está aí, está no carro, está acompanhando pela live, pela TV, já salva esse WhatsApp que está aqui na sua tela, tá? Porque tem sorteio do que mesmo, Deise? Ó, vamos deixar aí Três Mulheres Felizes, né? Mais bonita, né? Olha! E lá no salão a gente vai ter só produtos assim de qualidade, vela, L'Oreal, então eu vou sortear uma hidratação L'Oreal mais uma escova modelada, tá? Um corte também, mais hidratação e uma maquiagem. Olha, então Três Mulheres vai ganhar aí, vai ficar mais bonita nesta semana, porque a inauguração é dia 5, né? Dia 5. Então, ó, já anota o telefone, 9-920-3-9391, 9-920-3-9391. Você vai mandar assim, ó, Morena Eu Quero, hashtag Morena Eu Quero, e você já vai concorrer. Já pensou, gente, ficar bonitona, final de semana? Eita, queria, viu, Deise? Mas, olha, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Como que você chegou, né, nesse mundo da estética? Qual que foi, assim, seu primeiro passinho pra conhecer a estética? Olha, aos 17 anos eu me interessei pelo mundo da maquiagem, né, inicialmente, e aí eu quis aprender, né, essa profissão na área da beleza. Foi aí que eu comecei aí com os meus primeiros cursos, né, fiz primeiro maquiagem, depois fiz cabeleireira, né, manicure, fiz, na verdade, todos os cursos na área da beleza, porque foi o que me encantou, né? Então, a partir daí, surgiu aquele desejo no meu coração de um dia ter um salão, né? Mas, como, às vezes, nada é fácil, né, 100% assim, a gente acaba, às vezes, trilhando outros caminhos, e aí, 12 anos depois, vai fazer 12 anos já que eu fiz os meus cursos, tem as minhas formações, surgiu esse desejo de ter o meu próprio espaço e oportunidade. Porém, eu já trabalhei como cabeleireira por longos anos, quase 10 anos em salão, né, então já fui maquiadora, cabeleireira, e quando eu vim pra Três Lagos, eu tava focada mais na maquiagem, né, mas daí apareceu essa oportunidade da franquia Morena Mulher, né? Que é uma franquia já super estruturada, 17 anos já, tá no mercado, e aí eu vi a oportunidade ali. Olha, gente, que bacana, pra quem não conhece, Morena Mulher fica em Campo Grande, né? Nós temos a Matriz lá, temos, né, outras também, outros salões, e agora chega aqui em Três Lagoas. Olha só, eu tô, ai, eu tô ansiosa pra esse dia, porque, assim, é num local que todo mundo tem acesso, né, Deise? Será no Shopping Três Lagoas. Conta um pouquinho, então, agora pra gente sobre Morena Mulher. Morena Mulher, ele começou como uma franquia de bronzeamento artificial, né, há 17 anos atrás, e na época, assim, já tinha ficado, é, pegado uma fama boa, porém, é, teve algumas leis, né, que mudaram, que não poderia mais fazer esse tipo de bronzeamento. Sim. Na época, e aí eles se reinventaram e criaram o Salão de Beleza, né, mudaram, e por isso que ficou o nome Morena Mulher. Porque Morena vem do bronzeamento, né? Sim. Muita gente acha que é porque Campo Grande, né, a cidade morena, mas não, veio lá, né, antigamente, 17, 18 anos atrás, do bronzeamento. E aí eles foram crescendo de uma forma muito grande, né, em Campo Grande, tanto é que abriram já, tem cinco unidades, né, lá. Cinco unidades. E aí eles começaram a trabalhar com o sistema de franquias. Então eu comecei a pesquisar algumas coisas nesse ramo, né, pra trazer pra Três Lagoas, e eu escolhi o shopping porque eu acho que é o lugar, assim, que mais tem necessidade, né? Sim. Porque às vezes muitas mulheres querem fazer uma unha, fazer um cabelo no final de semana, num domingo, e não tem, né, domingo e segundo os salões são fechados. Então o diferencial do shopping é isso, né, o horário, porque a gente vai funcionar das 10 da manhã às 10 da noite. Olha! E inclusive domingo também, do meio-dia às 8 da noite e na segunda, né. Então, assim, não vai ter desculpa mais. Quer fazer uma unha, quer fazer um cabelo, já tem essa opção. De segunda a segunda, Morena Mulher está na unha. Olha, gente, que bacana. E quais são os procedimentos, né, que serão realizados lá no Morena Mulher? Ó, parte de estética, né, nós teremos massagem modeladora, drenagem, massagem relaxante, depilação, que também é uma coisa que as mulheres não ficam sem, né. Masculina e feminina também. E cabelos em geral, corte, química, né, mechas, temos profissionais inclusive vindo de Campo Grande, tá, tem muitos profissionais de fora já, que já tem um trabalho assim de excelência, que tá agregando aqui com a gente na equipe. Progressiva, alisamento, então tudo que tá em alta agora, né, vai ter... Tudo que a mulher precisa. Inclusive cortes masculino também, tá. Cortes, tá. Então os homens também poderão ser atendidos lá. Atenção homens. E olha, hoje Morena Mulher chega em Três Lagoas com quantos profissionais ao todo? Ó, ao todo nós temos 25 profissionais já. Olha, gente, família grande. Grande. Até porque tem os horários, né, que são dois turnos, né, e também o domingo e a segunda, então a gente precisa ter uma equipe grande ali pra não faltar, né, mão de obra. Sim. E eu ia até falar isso porque, né, você sabe que já é sucesso. Já é sucesso e vai bombar. E esse espaço de vocês hoje, né, comporta quantas clientes ao mesmo tempo? Sexta-feira, aquela loucura, todo mundo querendo se arrumar. Quantas pessoas mais ou menos? Olha, até 30 clientes cabe lá. Nossa, perfeito. Só que assim, final de ano geralmente lota mais, né? Lota mais. Não tem jeito, então. Mas é igual coração de mãe, vai caber muita gente. Cabe todo mundo. Inclusive manicure e pedicure, nós teremos seis manicures lá. Uau! Então assim, a pessoa vai chegar um atendimento express, né? Você tá passando ali no shopping, resolveu fazer a unha, vai ter o horário. Olha, gente, tudo que a gente precisa, praticidade, ainda mais nós mulheres, mães, né, que tem tudo pra fazer ao mesmo tempo. Olha, quero falar sobre agendamento. Eu estava dando uma pesquisada lá e tem novidade nesse agendamento aí, né? Tem sim, gente. O aplicativo Morena Mulher, né? O Morena Mulher já tem esse aplicativo que eles usam, né, lá em Campo Grande. E aqui também teremos aonde a cliente vai se autoagendar sozinha, né? Lá vai ter as opções do profissional, pra ela escolher, é super simples, né? Então além de ter essa opção do aplicativo, que é diferencial, né, aqui em Três Lagos não tem, teremos também o telefone, o Instagram, né, as redes sociais, inclusive, não sei se pode falar. Pode, claro. Morena Mulher TL, já sigam lá, porque a agenda já está aberta, Mari. Já tá aberta. Já, a partir do dia 6 nós já vamos estar em atendimento aí, inclusive com muitas promoções bem legais, depois eu falo pra você. Não, mas é justamente isso que a gente tá esperando, né, gente? Você que tá aí do outro lado, a gente tá aguardando essas novidades, promoções que você tem aí, para o Morena Mulher, aqui em Três Lagoas. Olha, a gente sabe que vai ter uma super festa, né, em Três Lagoas, dia 10, e a gente tá com um pacote bem especial, que é maquiagem e cabelo, por R$199, tá? Maquiagem, luxo e escova modelada. Mas as vagas, né, são poucas, porque a gente sabe que nesses dias, assim, a mulherada, né, enlouquece. Nossa, enlouquece. E todo mundo quer se arrumar. Então, se você tiver interesse, já entre em contato no Instagram, que é morenamulher.tl, tá? Que nós estamos agendando já. E teremos outros pacotes promocionais, por exemplo, corte, mais hidratação, mais escova, né? E outra coisa, vela, L'Oreal, só produtos de qualidade. Só marca de qualidade. É, esse é o diferencial, além do atendimento, né, que lá vai ser um salão para todos os públicos. Tá certo, então, Deise, olha, quero agradecer já a sua participação aqui, né, a sua visita. Quero te dizer que o A Casa é Sua estará sempre de portas abertas para vocês. Qualquer novidade que chegar no Morena Mulher, você corre aqui para contar para a gente. E quero desejar também sucesso, né? Já é sucesso, a agenda já está aberta, você corre. Ó, já baixa o aplicativo aí, Morena Mulher, né? Morena Mulher. Já baixa o aplicativo, ou se você estiver passando pelo shopping lá, você já pode fazer o agendamento também. Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem tudo. E por falar em WhatsApp, olha aqui na tela, tem sorteio para você também ficar mais bonita. E olha, já anota aí, 992039391, Morena, hashtag eu quero. Mari, deixa eu só aproveitar, se puder, nós estamos ainda precisando de depilador e manicure também. Olha a oportunidade. Tem a oportunidade aí, quem estiver precisando de trabalho, tá? Pode procurar você. Pode, pode ser nesse WhatsApp mesmo também. Tá certo, gente, oportunidade de emprego. Tá vendo aqui, tem para todo mundo, tem para você que quer ficar bonito, tem para você que quer trabalhar, tem para todo mundo. E eu queria entregar o convite para você. Ai, muito obrigada. Prazer ter você lá, tá? Inclusive, a inauguração dia 5 é aberta ao público, tá? A partir das 17 horas, a gente espera todo mundo lá com um delicioso coquetel, um drink. Vamos lá conhecer o espaço. Gente, olha isso aqui, daqui a pouco vocês acompanhem nas nossas redes sociais. Deise, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo carinho. Israel Espíndola, eu acho que eu já vou sair daqui, tô indo para o salão, viu? Toca daí.